Saber que você é real, que opera em nosso meio Nós não queremos de forma alguma, Senhor, deixar passar despercebido um só segundo na sua presença Um só segundo na sua presença, Senhor Porque mais vale um dia só nesse lugar do que mil dias em outro lugar Por isso te adoramos, reconhecemos o seu senhorio aqui E contemplamos a beleza do seu nome Você é santo, você é digno de tudo Você é digno de honra, você é digno da nossa atenção Nós amamos a sua palavra, Jesus, em nome de Jesus Aleluia, você está bem? Obrigada Você pode sentar O pai de vocês bateu em vocês hoje Eu vim a sofrer, mentira, talvez não Então, gente, como é que vocês estão? Como o Biel falou A gente está falando um pouco sobre a visão nesses últimos cultos E vocês estão me escutando bem, né? Amém E hoje a gente vai dar continuidade a isso, falar um pouco sobre a visão E Gabriel, no início, falou um pouquinho sobre o que eu ia falar também Sobre essa questão do nosso posicionamento diante da visão Não é bem o que eu ia falar hoje Mas só reforçando um pouquinho o que o Gabriel falou Gente, a fé sem obras é o quê? Morta Então não adianta aqui, João Gabriel, vir aqui Apresentar a nossa visão O que a gente vai correr durante esse ano Você vibrar, dar aleluia Parecer uns slides bem bonitos ali Se não houver uma atitude correspondente Se você não agir de acordo com o que você está empolgado A sua empolgação é fogo de palha, como diria a voinha Então não queira viver uma vida de fogo de palha Quando se trata do propósito de Deus para a sua vida Porque vale mais, querido, o que Deus tem para você Do que o mundo tem para te oferecer Pode ter certeza disso Amém? Essa semana eu fui Deus me pegou com uma pergunta E aquele negócio daqui porta o meu coração Suane, você é amiga de Deus? E eu rapidamente respondi Sim, Deus é o meu melhor amigo Ele falou, opa, eu não te perguntei Se Deus é a sua amiga Eu perguntei se você é amiga de Deus E eu fiquei calada E eu passei a semana pensando sobre isso Porque reciprocidade em um relacionamento Ele é essencial O que é reciprocidade? A troca E às vezes eu percebo que a nossa geração Ela está lutando para ter comunhão com Jesus Sem reciprocidade Nós consideramos Deus o nosso amigo Mas talvez nós não sejamos amigos de Deus Será que você está pronto Para ser amigo de Deus? Porque um amigo Quando fala assim Ei, faz isso aqui para mim No instante ele faz Ei, o Ide, e aí? Um amigo de verdade estaria fazendo ou não? Nós estamos crescendo, querido E essas cobranças não é só para vocês É para nós também Deus tem tratado no nosso coração a respeito disso Porque nós somos chamados para esse lugar E sabe que o Senhor não nos quer Sendo amigo dele sozinho Esse barulho é meu microfone? Vocês estão ouvindo? Deus não nos quer nesse lugar Sozinhos Deus não quer que a gente experimente Do melhor dele sozinhos É muito interessante a sua comunhão E a sua intimidade particular com o Senhor Mas ei Não seria egoísmo participar disso só? Não é um pouco egoísta ver tantas cadeiras vazias? Nós precisamos querer estar nesse lugar Diante do Senhor Amando ele Mas dizendo assim ao mundo Ei, aqui é muito melhor Nós fomos chamados para isso, querido E sabe por que nós não gostamos tanto do Ide e de evangelismo? Porque nos tira da nossa zona de conforto Nos puxa para longe Quebra nossas pernas Tá na chuva lá na praça Não é não? Nós estamos crescendo e tá tudo bem Tá tudo bem Mas no ano de 2021 Nós não vamos terminar da mesma forma Não vamos terminar da mesma forma Eu quero poder concluir esse ano Dizendo assim Eu sou amiga de Deus Porque eu simplesmente o obedeço Eu o amo Eu aprecio a sua vontade Amém? E vamos entrar agora na administração Eu estava pensando sobre isso E pensando sobre a nossa intensidade Durante esse ano Sobre tudo que estamos pregando aqui Falando esses últimos dias Quem estava aqui no culto que Gabriel falou sobre a visão Gente, esse culto está gravado no YouTube Seria maravilhoso se você assistisse A gente falou, destrinchou aqui Até slides que Gabriel trouxe Para mostrar a vocês Da forma mais clara que Deus tem compartilhado ao nosso coração Ao coração da nossa liderança E nesse culto Nós falamos sobre tudo que vai acontecer Sobre o índice Sobre o revolução Sobre coisas extraordinárias Que nos trouxe uma empolgação inicial Mas como eu falei Se não houver uma atitude correspondente Nós vamos ficar na superfície daquilo que Deus quer para nós E hoje nós vamos falar sobre profundidade e imersão Amém? E pensando sobre isso Logo eu me lembro de uma experiência que eu vivi com o Gabriel Em 2019 a gente casou em setembro E nós tivemos o prazer De ter uma lua de mel muito legal A gente foi para o México E gente, Cancun é extraordinário Aquilo que a gente vê na TV, nas fotos É muito melhor que isso Eu não estou aqui falando de jeito nenhum Para me mostrar Mas vai estar tendo um embasamento Mas é muito, muito lindo A gente trabalhou para isso E é muito legal mesmo E a gente chegou Estava bem empolgado Recém-casado Chegamos lá De tardezinha E no dia seguinte Tinha uma reunião marcada Com o pessoal da agência de turismo daqui do Brasil Que estava lá para nos auxiliar No primeiro dia Ele chegou lá para nos instruir Falar como funcionava Dizer onde tinha farmácia perto Supermercado Falar se eu precisasse comprar coisa para o cabelo Onde eu podia achar Ele é bem engraçado Ele era mexicano Mas falava português fluentemente E nós entendemos tudo o que ele falou E no finalzinho dessa reunião Onde ele já tinha nos introduzido A maioria das coisas que nós precisávamos saber Ele nos apresentou os passeios Que a gente poderia adquirir A gente estava na pontinha mesmo de Cancun Então a gente queria conhecer outros lugares E lá ele nos mostrou vários passeios Várias coisas legais que a gente poderia fazer A gente poderia ir para outra cidade A gente poderia visitar umas ruínas Visitar ilhas próximas E nós escolhemos fazer dois passeios Escolhemos visitar a Isla Mujeres Que chama lá uma ilha muito linda E escolhemos também fazer um mergulho de snorkel Em alto mar Uma experiência única Que eu estava com muita expectativa de viver E nós escolhemos esse passeio também E aí nós fizemos o pagamento E ele nos entregou algumas coisas Alguns vouches Uns papeizinhos Olha, isso aqui você entrega no barco Isso aqui você entrega na van E ele deu todas as instruções Do que a gente precisava fazer Para concluir esse passeio com muita alegria E beleza, né? E recebemos aquilo E finalmente chegou o dia do passeio Do mergulho de snorkel A água lá é muito transparente Muito cristalina E aí ele disse que lá naquele lugar Tinha tartarugas, arraias e tal Então a gente estava muito empolgado Para visitar esse lugar, né? E aí chegou o dia Nós nos arrumamos Acordamos mais cedo E pegamos a van Fomos para o barco E junto com o pessoal Que também tinha pagado o mesmo passeio Começamos a nossa aventura em alto mar E vai começar a minha experiência Talvez trágica Talvez não E aí entramos no barco Eu sou muito boba para enjoar, gente Qualquer balançado Eu já estou ficando meio assim Meleza, enfim E eu estava na fé Que não ia enjoar nesse passeio, né? E geramos expectativas E estávamos lá no barco Todo mundo feliz Todo mundo animado Tinha gente de todo canto Eu acho que brasileiro Só eu e Biel Mas tinha americanos Tinha uma galera que falava espanhol e tal A música estava tocando E de repente Naquele ambiente A música baixou um pouquinho E um homem se apresentou para nós Como um instrutor daquele passeio E ele começou a falar Falar, falar, falar Mas ele estava falando em espanhol E para você que pensa Que brasileiro entende espanhol Eu venho lhe falar que não é verdade A gente estava lá naquele lugar Sentado, olhando para aquele homem Em alto mar E ele falando muito rápido Muito rápido De repente ele começa a traduzir Para o inglês E estava eu lá e Gabriel Eu e Gabriel, né? A gente é meio intermediário no inglês Tentando captar o máximo de palavras conhecidas Naquele vocabulário louco daquele homem E a gente entendia de repente um Céu, mar Prodedor solar Levanta a mão E a gente estava lá Meu Deus do céu Eu estava me concentrando muito Porque a gente estava no alto mar Se acontecesse alguma coisa Que eu não soubesse Ia dar errado Não ia E estávamos lá naquele lugar E eu focando toda a minha atenção E sabe, querido Às vezes a gente está em um lugar Num passeio maravilhoso Num culto maravilhoso Num evento maravilhoso Deus começa a falar com a gente Mas a gente só entende em espanhol Por quê? Falta de sintonia Aquelas instruções que aquele homem estava passando Eram importantíssimas Para a minha segurança Mas eu só entendi em espanhol E a gente às vezes está aqui Deus falando com a gente Durante a palavra Deus falando com a gente Durante o louvor Mas a gente consegue ouvir Mas não consegue entender Adianta de quê? Diga, de nada Adianta de nada Porque você vai pegar só partículas Eu estava tentando ali formar frases Que poderiam me ajudar de alguma forma Mas a informação Não estava sendo transmitida com sucesso O nosso erro muitas vezes É achar que está entendendo Deus Enquanto Deus está nos passando Uma mensagem muito clara Sobre o que a gente deve fazer Sobre o lugar que a gente deve ir Sobre as coisas que a gente deve Sobre os destinos que a gente deve tomar A gente entende em uma palavra E diz, pronto, é isso Mas na verdade Deus estava falando Não, por aí não Mas por não entender Por não captar a mensagem Por não entender o espanhol Suane, como é que eu consigo entender a voz de Deus? Levanta sua Bíblia bem alto aí Liga assim Essa é a palavra de Deus Ei, Deus fala pela palavra dEle Como é que eu posso entender a voz dEle? Conhecendo a palavra Deus nunca vai falar uma coisa diferente da palavra Amém? Você está me entendendo? Você está entendendo onde a gente quer chegar nessa noite? E continuei o meu passeio Estava lá eu No meio de um monte de pessoas Que ninguém falava português Só eu e meu digníssimo marido E continuamos, né? Aquele homem falando, falando De repente Começa a aparecer uns ajudantes dele Nos entregando os equipamentos Os equipamentos do mergulho A gente escolheu o snorkel Vocês sabem o que é o snorkel? É aquele que a gente fica na superfície da água Com aquele canudinho assim Está entendendo? Todo mundo entendeu? E eles começaram a entregar os equipamentos para a gente A gente recebeu uma máscara Com aquele canudinho, né? O snorkel Recebeu um colete E recebeu um pé de pato Cada um recebia o seu Que fazia parte do mergulho E aí Aquele homem começou a Ensinar como utilizar os equipamentos Mas meu filho Me ajuda a lembrar Ele estava falando como? Em espanhol Eu estava visualizando ele Ele começando a ensinar O colete você amarra desse jeito aqui A máscara você coloca assim Mas tem um negocinho que você E eu estava prestando muita atenção nele Que eu falei Meu Deus, eu não posso perder Uma só Porque eu nado Mas só para sobreviver, né? Se fosse para Nada dessas coisas tudo, não E aí Ele começou a ensinar os equipamentos E eu conseguia visualizar Mas não conseguia compreender Ao certo O que é que ele estava falando Nós entramos em estações da nossa vida Que o Senhor nos entrega Na nossa mão Os equipamentos Nos mostra como utilizar Nos diz como usar aquilo E a gente só fica segurando Sem saber o que fazer Porque não está entendendo O que Deus quer Você está me entendendo? Do que adiantaria Um colete para salvar a minha vida Se eu não soubesse como utilizar Do que adiantaria Um óculos para me ver o fundo do mar Se eu não soubesse como respirar com ele Não adiantaria de nada Mas a gente estava visualizando Então eu meio que Consegui ali Encaixar O óculos Coloquei os pés de pato É muito ruim andar com aquele negócio O barco balançando Andando com o pé de pato Bem grandão E aí Deixa eu ver se Se eu pulei alguma coisa aqui Eu anotei aqui, né? Se a gente Utiliza de forma errada Isso pode nos prejudicar E foi o que aconteceu comigo Eu vou contar essa história para vocês Mas pode nos prejudicar Mas também pode nos paralisar O que deveria ser benção De Deus na sua vida Te paralisando O que deveria ser ferramentas Do próprio Deus Te ensinando a como entrar no mar Está te paralisando Quer um exemplo? Finanças Ferramenta de Deus Provisão de Deus Não sabe como utilizar Te para Te prende Dons e talentos Querido Foi o próprio Deus que colocou em nós Os seus dons Os seus talentos Não sabe como utilizar Fica preso no orgulho Na soberba Cuidado Para a benção Não se tornar o que te paralisa Porque Deus não pode ser culpado por isso Deus não pode ser culpado Pela mal utilização dos equipamentos que Ele te deu Por quê? Porque Ele te deu E te deu também as instruções Te entregou e te ensinou Coloca assim Faz assim Faz assim Agir assim Reserva assim Cuidado com a soberba Cuidado com o orgulho Mas por não entender a voz de Deus A gente só vai se distanciando daquilo Amém? E chegamos no lugar Onde a gente Era para mergulhar E eu acho interessante Que só podia ser ali Por quê? Porque a gente pagou Para fazer um passeio Para ver exatamente Aquele Recife Que estava naquele lugar Então a gente não poderia Parar em outros lugares Tinha que ser ali O cara que estava dirigindo o barco Ele já sabia a rota E parou no lugar certo Não dava tempo Ficar esperando Suando Entender como é Colocava equipamento Não Primeiro que eu não sabia Nem como pedir Para esperar Não dava tempo Parou no lugar certo É para todo mundo Estar pronto Ei O avivamento começou As coisas começaram Tu está pronto Para pular do barco? Ou tu ainda está tentando Entender como é Que coloca o colete? Nós já começamos A trabalhar aqui No departamento Gente JVV Outside Foi top demais Foi maravilhoso Foi incrível Ei Quem está pronto Para pular do barco aqui? Eu não estava Na devida situação Porque eu tinha colocado Meu colete errado Eu não tinha entendido Bem as instruções O colete estava Um pouco folgado em mim Você sabe Quando você dá De colete Que você pula na água O colete sobe para cá Que sufoca E aí a gente chegou O instrutor falou assim Quem não quer pular Vai pela escada E aí eu já me coloquei Para ir pela escada E o Gabriel me puxou Não, você vai pular Gabriel todo empolgado Assim, adrenalina mil E aí ele chegou Na pontinha do barco E começou a ensinar Para aquele grupo De pessoas que queria pular Ele falou Eu entendi Eu entendi Porque eu estava visualizando Vou interpretar aqui O que eu entendi Ele disse assim Segura no colete Bem aqui Segura na sua máscara Põe o pé para frente E pula com o outro E aquilo eu visualizei Pedi para a Biel Ir na minha frente Tinha uma fila De pessoas atrás de mim E Biel foi lá Pá Mas você lembra Que o meu colete Estava um pouco folgado? Então quando você pula Você afunda muito E aí quando eu pulei Imediatamente O meu colete subiu inteiro Para o meu pescoço Assim E aí eu fiquei Num misto assim De desespero De confusão De pedindo ajuda O Gabriel já tinha Ido para um pouco longe De vergonha Porque eu estava imaginando É, o Gabriel Não, eu vou contar Ele me abandonou Nesse passeio Enfim E aí eu estava com vergonha também Porque tinha uma multidão de gente Me olhando para o lado Devia estar pensando Essa pobre Coitada Eu tinha que sair do meio Para as outras pessoas pularem Eu não estava conseguindo Eu estava meio perturbada E aí o que acontece Eu pulei na água E precisei Colocar um esforço desnecessário Em um momento crucial Entrei totalmente despreparada Com medo Confusa Em um lugar desconhecido Se aquele colete Não tivesse me sufocado Teria sido bom Que eu teria nadado um pouquinho Recompunha minhas esforças assim E continuado meu passeio Mas Eu estava com um problema ali Que eu precisava resolver sozinha Na água Difícil demais Consertar um colete Com aquele pé de pato Minha gente Vocês ficam rindo Quem não vê com vocês E aí eu estava lá Consegui sair assim do meio Para as outras pessoas pularem E ali eu tive que aplicar Um esforço Um esmero Gastei tempo Gastei energia Tentando consertar uma coisa Tentando consertar uma coisa Que eu poderia ter consertado no barco Se eu tivesse atenta As instruções Se eu soubesse um pouquinho De espanhol Já teria me ajudado Você está entendendo? E ali começou o passeio Como eu falei Gabriel já estava bem distante Gabriel foi viver Uma experiência única Saiu nadando E tal E eu lembro que no barco Eu lembro que na água Pulou um instrutor com a gente E ele estava lá na frente E ele sempre ficava gritando Aqui E a gente tinha que seguir ele Porque ele estava responsável Pela nossa vida E aí a gente Tinha que seguir ele Então eu comecei a escutar Ele aqui Então eu ia para lá Isso gente Uma experiência incrível Vários peixes assim Passando pertinho da gente Água super linda Mas eu com o coração acelerado Com medo Uma agonia E aí eu comecei a ir Mas eu fui nadando Fui vendo Uma coisa linda Os recifes Os corais Muito, muito lindo E eu comecei a observar Uma coisa Enquanto eu ia em direção Ao instrutor Eu comecei A notar Que tinha um homem Sem nenhum equipamento Ele estava sem a máscara Ele estava sem um colete Sem pé de pato Ele estava sem nada Mas ele podia Ir em lugares Que eu só conseguia ver Eu estava com equipamentos Que me prendiam Em uma superfície E existia um homem Só com uma camerazinha Lá embaixo Em lugares tão profundos Experimentando de coisas Que eu só conseguia ver E eu comecei a pensar Meu amigo Quem é esse homem? Que está vivendo isso aí E eu não estou vivendo Eu queria estar lá embaixo Nadando bem pertinho Dos peixes maiores Que é os peixinhos Que ficavam na superfície Queria estar lá embaixo Vivendo isso Tirando esse tipo de foto Que ele está tirando Ei, quem é aquela pessoa ali Que está provando O extraordinário de Deus? Eu queria estar vivendo aquilo Eu só estou vendo aqui de cima Ei, quem é essa pessoa ali Que está prosperando nos negócios Que está sendo promovido na empresa? Eu queria aquilo E olha onde eu estou aqui Na superfície Daí eu lembrei Ei, fui eu que escolhi esse passeio Fui eu que escolhi o snorkel Fui eu que escolhi estar na superfície Fui eu que quis isso Porque se eu tivesse Escolhido os mergulhos profundos Eu estaria lá Mas sabe por que a gente não escolheu? Porque o preço era mais caro A renúncia era mais cara O preparamento era mais caro Os equipamentos eram mais caros O tempo de preparação Era muito maior Não era aquele tempinho Que a gente passou no barco, não E ali no meio daquela revolta Tentando sobreviver Tentando ver o instrutor Procurando João Gabriel Eu comecei a viver a parte tensa Do meu passeio Quando você está Numa superfície Principalmente de colete No mar O que é que o colete O que as ondas fazem com você? Elas ficam Te balançando o tempo inteiro E vocês lembram, né? Eu sou meio boba pra enjoar E aí eu comecei a enjoar Comecei a enjoar E já começou a afastar a fôlego Meu Deus, eu preciso sair daqui Se você fica horizontal Você meio que consegue Ir nadando E ficar menos balançando Mas eu estava tão nervosa Que eu ficava só em pé E fiquei o tempo inteiro Balançando com o colete, né? E aí comecei a procurar João Gabriel Porque eu precisava dizer a ele Que eu estava enjoada E eu consegui me aproximar de João Gabriel E disse, amor Estou enjoada Ele, não Não, pelo amor de Deus Eu falei, é sério E ele falou Volte para o barco Como? Se eu nem sabia voltar para o barco Não sabia pedir ajuda Sabe? Em alguns momentos Você está no lugar errado Da forma errada Até para voltar atrás É um pouco difícil Até para dar um passo para trás A pessoa meio que se confunde Não sabe como faz Precisa de ajuda E eu estava lá naquela situação Pedindo ajudar a Deus Deus Se tu me amas E aí eu acho que os caras Os instrutores do barco Percebeu que eu estava um pouco enjoada E meio que repeti uma instrução Levanta a mão esquerda E aí eu Ele vai esquerda Levantei a mão esquerda E fiquei com a mão esquerda Aí ele meio que Entendeu, né? Que eu era a pessoa que estava mal E ele fez a pergunta Você consegue nadar até o barco? Eu falei, eu consigo Nadei até o barco E aí eu subi no barco Ele me ajudou E eu devolvi aqueles equipamentos Que não me pertenciam Sozinha No barco Enjoada Triste porque não estava Aproveitando o passeio Triste porque não tinha visto As coisas que eu queria ter visto Triste porque eu não estava No fundo do mar Vendo coisas melhores Como aquele cara estava E eu tive um tempinho Para meditar ali Fiquei lá Esperando todo mundo voltar E pensando Meu amigo Aquele cara devia Que experiência louca, viu? Você conseguir ir lá no fundão Tirar a foto lá E a gente tudo na superfície Beirando lá a superfície E eu trouxe aquilo Como tanta influência No meu coração De que É tão importante Os lugares que a gente escolhe estar Eu estava na mesma água Que aquele cara, gente Mesma água Mesmo lugar Ele estava a metros De distância de mim Mas a experiência dele Foi muito melhor que a minha Muito mais profunda Muito mais intensa Quando você escolhe Ficar numa superfície Vivendo uma vida De superficialidade Sem interesse de coração Você pode estar aqui No mesmo lugar Que outras pessoas Mas ela vivendo experiências Muito melhores que as suas Simplesmente Porque elas decidiram pagar mais E quando eu falo pagar Eu não falo sobre um valor físico Porque tempo Também É pagamento Pessoas que vão mais fundo em Deus Precisam Ou decidem Ficar mais tempo no quarto Orando Coisa de quem está na superficialidade Não faz Decide Amar o próximo Como Jesus amou a igreja Coisa de quem está aqui Em cima Não faz Qual a diferença Suane De quem está em cima De quem está embaixo Meu amigo Quer comparar Quer comparar A vida de abundância De intimidade com Deus Acesso ao Pai direto Amizade com o Senhor Meu amigo Não se compara Não se compara Você está no raso Não Pergunta Procura alguém Que já fez um mergulho Desse lá de baixo Pergunta Ei, como foi? Certamente A palavra Incrível Vai estar no meio Delas Conhecer ao Senhor Com interesse Incrível Senhor Está tão profundo Nessa atmosfera Está tão intenso Nesse lugar Mas eu vou ler Para você Eu separei Alguns Equipamentos Necessários Para fazer Um mergulho Lá no fundo Eu estava na superfície Com três equipamentos Quem lembra? A máscara O colete E o pé de pato Equipamentos De um nadador Profissional Colete Equilibrador Cilindro De ar comprimido Regulador Profundímetro Manômetro Roupa de mergulho Mastro Máscara Nadadeiras Parará 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 É coisa demais Você pensa Que você vai conquistar Esse monte de equipamento Para viver uma vida Intensa no Senhor Uma vida profunda Vindo no culto Pagando por uma pulseira De evento Sendo fiel Nos dízimos E nas ofertas É muito mais profundo Que isso Vamos sair desse lugar Raso Vamos sair desse lugar Que nos prende A coisas superficiais Tem um lugar Disponível Eu estava ali Eu podia tocar Mas eu escolhi Está em cima Para de escolher Essas coisas Bêxas Bobas Querido Decide Mais fundo Decide 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 Decisão E acabou Ah, mas é porque João Gabriel Não falou comigo Ei, não tem nada a ver Com liderança Não tem nada a ver Com seus pais Não tem nada a ver Com sua vida É decisão aqui Para frente Estou um pouco cansada De ver pessoas Andando em círculos Vai e volta No raso No raso No raso Achando que está a fundo Achando que está vivendo Experiências grandes Achando Achando Quando na verdade Nem na superfície está Está lá Na periferia Sofrendo com um monte De Como é o nome daquele negócio? Sargaço Preso no pecado Não consegue se livrar De coisas ruins Danosas Quando pensa Em um pouquinho Mais fundo Vem uma onda Te carrega lá Não tem estabilidade Você decide O lugar Você decide O lugar Foi eu Quem paguei Por aquilo Não podia culpar Um instrutor Não culpe Deus Querido Te deu o equipamento Primeiro Te deu a oportunidade De escolher O lugar O lugar Onde você queria estar Lá vai você E escolheu Está na superfície Vai lá Deus te acudir Na superfície Meu filho Toma aqui esse coleto Para você não morrer Aí Deus te ensina A colocar o coleto Aí você não coloca Da forma certa Deus diz assim Levanta a mão esquerda Para eu te acudir Aí você volta Para o barco Aí tu vai escolher Voltar para a superfície De novo Um lugar que enjoa Ou quando você Volta lá Para aquele momento Onde é apresentado Para você O que você precisa Escolher Você vai dizer assim Senhor Eu decido No meu coração Estar mais profundo Em ti Eu sei Eu sei Senhor Que isso vai custar De mim Tempo Dedicação Renúncia Eu sei Senhor Que isso vai custar De mim Mas o que importa Senhor Eu abri mão Dessas futilidades Ou eu estar Nesse lugar De profundidade Em sua presença Isso é uma decisão Tão importante Querido Porque isso vai Determinar O nosso fim Vai determinar Quem nós seremos Amanhã Vai determinar O que nós Conquistaremos Amanhã Vai determinar Quem nós somos Sabe uma coisa Que mostra Que você está Na superfície Imaturidade Nós Temos Departamento De 15 A 18 anos Então eu tenho Para mim Que aqui tem Pessoas acima De 18 anos Maiores de idade Mas às vezes Parece que tem Gente de 11 Imaturo Não conseguiu Desenvolver Chorando por tudo Chateado Porque Biel Falou aqui Sobre Deu uma correção Aqui no público Ah, João Gabriel É muito chato Não precisava disso Não precisava Chegava pessoalmente Na pessoa e falava Presa a bobagem Presa a bobagem Mas a imaturidade Vai te estagnar Em uma superfície Que não Influência em nada Na sua vida Imaturidade É como uma coleira Assim, ó Você até teita Mas a imaturidade Te prende Ei, quebra essa coleira Rapaz Sai desse lugar Águas profundas Águas profundas Águas profundas Águas profundas Essa sacolinha Tá embaixo De sua cadeira A gente pede Pede, pede Fica pedindo A senhora Não, senhor Agora a gente Sai de um evento Cheio de fogo JPN Acampamento submerso Acampamento Parará Você quer Você quer mergulhar E sair loucamente Aí você sai assim De um evento Com esse equipamento Aqui Ah, sua Não, você tá minimizando Não Eu estou dizendo Que um evento Não vai te manter Em profundidade nenhuma Isso aqui Não consegue manter O seu fôlego Não, meu filho Não tem nenhum Canudinho Isso aqui Se chama Zona de conforto Você até quer Eu até quero, Suane Eu até tô querendo Mergulhar Eu até tô querendo Viver essa experiência Mas é isso aqui Que eu tenho Eu até quero Viver em lugares Mais profundos Tô pronto, Jesus Me envio pras nações Olha aqui eu Tô pronto Eis-me aqui Tá pronto não, meu filho Isso aqui Isso aqui não vai deixar Você respirar, não Construa 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 Lugares profundos Lugares profundos É uma decisão Eu vim aqui Só te avisar Que é você que decide Eu não posso decidir isso por você João Gabriel Seu pai, sua mãe Pastor dessa igreja Ninguém pode decidir isso por você É a sua decisão Você pode ficar de pé Se você não sair dessa noite Incomodado Se você não sair dessa noite Um pouquinho incomodado De onde você está Eu tenho sérias dúvidas Porque todas as vezes Que eu mesma lembro dessa experiência Eu penso Meu Deus Estou lidando com coisas aqui Da superfície Estou lidando com sargaça ainda Meu Deus Eu não quero isso pra mim Eu não queria pedir pra você fazer isso Porque como eu falei Isso é uma decisão sua Mas eu queria te aconselhar Se eu pudesse dar um conselho Nessa noite Seria descida Por favor Sair desse lugar de enjoo Decida Por favor Gastar tempo Em oração Pra você conseguir Entender O que o Senhor Tá falando pra você Que eu sei Que Deus fala com você Como eu falei no início Ele É nosso amigo Ele Conversa com nós Ele nos dá instruções Mas será que você Tá entendendo Tá ouvindo E entendendo Será que você Nem ouvindo Tá Aí eu te pergunto Isso é o lugar Pra filho de Deus Tá Eu não Deus nos chamou Pra lugares Profundos Deus nos chamou Deus nos chamou Aí você vai lá Gasta tempo Em oração Constrói Uma intimidade Com o Senhor Gasta tempo Nesse lugar De intimidade Aí você ganha Um cilindro Nas costas Aí você é fiel Você é submisso Você é É o amor Você é Resposta de Deus Pra as pessoas Caramba Consegui aqui Meu coleto Equilibrador Aí você Entende O que Deus Tá falando Você compreende A voz do Espírito Você é guiado Pelo Espírito Você ajuda Outras pessoas Você faz O rema Você gasta Tempo Aí olha você Com a roupa De nadador Profissional Prontinho Pra dar Mergulhos Com o Espírito Santo Aí sim Deus vai pegar Na sua mãe E vai dizer Vamos embora Que eu sei Que você se garante Aí você vai Nessa viagem Com o Espírito Em águas profundos Deus O próprio Deus Compartilhando Ao seu coração Coisas Segredos Do coração De Deus E você Vive aquela Experiência Aí você Fala Senhor Eu quero Muito mais Aí você Volta Troca o seu Cilindro Por um Tempo maior E volta Pra alto mar Conhece Ao Senhor Conhece Ao Senhor Se espera Se espera Se espera Na presença Ai Senhor Como é bom Eu quero Muito mais Porque não é Um dia só Não meu filho É enquanto Você está No trabalho Rabaceque É terebrar Seu Espírito Compartilhando Com o seu coração É você Com a sua família E o Espírito Dizendo assim Ei Fala isso Agora Ei Você é a resposta Pra dor Dessa pessoa Você vai até Estranhar Meu filho Ai Jesus Como eu quero Como eu quero Como eu quero Oh meu Deus Como eu quero Que esse departamento Mergulhe junto Oh Jesus Como eu quero Como eu quero Jesus Te conhecer E prosseguir Te conhecer Te conhecer E prosseguir E te conhecer Te conhecer E prosseguir E te conhecer Nada mais importa Nada, nada, nada Nós não queremos Nós não queremos Só te ouvir Nós queremos Ouvir E entender A sua voz Nós queremos Ser íntimos Da sua voz Eu não quero Ficar preso Senhor A um equipamento Que me mantém Na superfície Eu não quero Ficar preso Pai A essas coisas Que me distanciam De quem você Verdadeiramente é Eu não quero Senhor Te conhecer Que eu vim falar Eu não quero Senhor Estar preso Senhor A mediocridade A um lugar Que não me leva A nada A um lugar Que só me afasta Que maquia Senhor Aquele que você Tem pra mim Não Eu quero Entender De mesmo Eu vou te dar Um tempo Agora Não poderia Não fazer Pra você Se você quiser Fazer essa oração Uma oração De consagração Uma oração De correção Alinhando Seus olhos A visão certa Eu não te conheço O Espírito Santo Te conhece Ei, esse é o horário De ajustar As nossas prioridades Mudar as coisas Que nos priva De entender A voz de Deus É prioridades Desajustadas É quando a sua carreira Quando o seu sucesso Quando a fama Quando o dinheiro Quando os estudos Quando o seu propósito Quando o seu chamado Toma o lugar de Jesus Quando isso acontece Tem uma confusão Aí você começa A entender espanhol As coisas Ei, volta pra esse lugar Volta pro jardim Ei Volta pra esse lugar Sonho Mas é tão difícil Ei, eu sei Eu sei Eu sei que é difícil Mas não desiste não Por favor Não, não, não Por favor Não escolhe Ficar na periferia Não Eu sei que é difícil É difícil